Tá aqui, deixa eu consertar aqui, eu vou começar 3, 2, 1 e... Ai, ó E oi tomatinhos, oi tomatinhas, tudo legal, vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais vídeo E hoje, gente, já estamos aqui no Minecraft Isso aí, gente Voltamos aqui no canal Isso aí, gente Estamos fazendo uma série de Minecraft Porque a última vez que eu tinha gravado Minecraft no canal Antes, foi os primeiros vídeos E agora eu tô gravando uma nova série E, gente, se você não se inscreveu, já vai logo se inscrevendo Porque a gente tá quase fazendo 200 tomatinhos, gente A gente fez 170, ae, gente Então bora lá, uhul Tá, gente, vocês viram que eu fui expulsa da vila Olha, a vila está lá pra cima Então, gente, agora eu vou partir para explorar Isso aí, gente Se eu morrer, eu vou voltar pra aquela vila Eu vou ter que ir embora de novo, gente Então, deixa eu colocar aqui na minha negócio normal, gente Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Isso aí, deixa eu colocar aqui normal Primeira pessoa E, gente, nós vamos explorar hoje Mas primeiro, pra começar, gente Você tem que se inscrever no canal Compartilhar o vídeo E deixar o like E, gente, comenta aí se você tá gostando dessa série Se você quer que continue os jogos que vocês querem que eu traga Tá bom, gente Agora vamos Eu tinha visto pro lado da vila Acho que foi pra cá É... não lembro, gente Uma montanha Que tinha pedra Um lugar que tinha pedra Tipo uma montanha, gente É... então eu tô em busca de pedra De caverna e dessas coisas E eu perdi tudo, infelizmente, gente Ué, tem uma... Achei pedra Gente, achei uma caverna Gente, achei uma caverna Só que agora eu lembrei, gente Que eu não tenho nenhuma madeira Eu vou pegar aqui em volta E eu não tenho mais a cama É mesmo, gente Gente, agora eu tenho que fazer outra cama Me lembrei Gente, eu tenho que fazer outra cama aqui, né Deveria ter pegar Eu tenho que pegar na vila Mas o golem não vai me deixar, né, gente Então, e eu já saí de perto da vila Né, e tá, gente Vamos ter que se virar agora Sobrevivência de novo Tá bom, gente Agora vamos lá Já peguei umas aqui Eu sei que eu vou conseguir Umas vinte e oito, eu acho Isso, vinte e oito Isso mesmo Tá, agora eu preciso Mudar meu ponto de invocação Senão eu vou aparecer naquela vila Vila de novo, gente Eu vou... Eu vou... Aqui tem uma... Aqui Acho que é melhor eu já fazer uma picareta Pra eu pegar pedra Ai, eu fiz duas crafting tables Que burrice, gente Mas beleza Eu... Ué? Ai, que susto Achei que ainda tinha vinte e oito Tá, deixa eu fazer stick Pronto Já fiz stick E eu vou tentar ser mais corajosa Vou tentar, né, gente Ah, é Deixa eu colocar aqui Pronto Fazer uma picareta Espada É, isso que deu pra fazer, gente Por enquanto Tá, deixa eu pegar de novo aqui Não, é melhor eu deixar aqui Que se eu perder Se eu... Né? E eu já tenho uma aqui perto E vai saber onde que eu tava Deixa eu pegar essa vaca Deu couro, gente Quanto couro precisa pra fazer armadura? Deixa eu ver Porque aqui Armadura de couro Tem que ter... Eu vou fazer... Será que eu faço... Eu acho que eu vou fazer uma blusa Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Preciso de oito Eu preciso achar vaca também Ali já tem mais vaca, gente É, primeiro eu vou me preparar, gente Vou me preparar primeiro Mas eu tô explorando aqui E eu preciso de uma casa definitiva também Toma essa vaca Ó, deu alguma coisa? Ahm... Nope Tá, agora então a gente precisa procurar mais Né, gente? É, eu já sei onde que fica Aqui tem frutinha Aqui eu tô sem comida Tá, agora eu preciso... Ai, gente Uma rabuzinha Eu não tô vendo uma ravina ali não, né, gente? Minha... Fe... Ah, não Eu vou ter que descer aqui, gente Ahnão, 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 ahnão Mas como é que eu vou achar? Ovelha Eu preciso de ovelha Mas eu vou descer aqui, gente Com certeza Que aqui tem ferro Gente, tem ferro O que que tem ali, gente? Mais sorte Pura sorte, gente Ainda temos sorte Acharam que a gente tinha perdido a sorte Tá escurecendo E não Aqui é a vila de novo Eu tô tão perto da vila assim Tá escurecendo, gente Ahnão 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 Eu vou ter que sobreviver uma noite aqui Com essa espadinha Ahnão, gente Eu não vou fazer isso Não vou Eu vou pegar Pedra Não, eu vou fazer um abriguinho Vou pegar a pedra pra fazer uma Arma melhor Porque eu não quero Ahnão Pelo menos eu tenho flecha Eu vou fazer aqui uma casinha Uma Buraco Que susto Não 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 Você não vai Eu matei Que medo, gente Vocês não fazem ideia Eu nunca enfrentei bichos do Minecraft antes, gente Tem um lobo ali Deixa eu ir embora aqui Porque eu não quero Você é atacada por um lobo Tem mais aranha Vem, aranha Não tenho mais medo de você, aranha Deixa eu colocar um arco Ahnão Não tem um arco Ahnão Ahnão Tô com medo Toma essa aranha Toma 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 Ahnão, gente Aqui eu tô na floresta das aranhas Aquilo não é um creeper não, né Ahnão Eu vou passar de longe Fingir que eu nem vi Eu vou fingir que eu nem vi Não Corre, corre Corre, corre Esqueleto não Gente Eu também não quero ter que enfrentar um Enderman Ahnão Vou ter que me esconder Aqui Tocha Pelo menos uma tocha Pelo menos uma tocha Ai, gente Socorro Eu quero uma tocha Vou colocar aqui Cadê meu carvão? Quero tocha Socorro Eu vou ficar onde? Socorro Ahnão Ele me viu Socorro Eles tão me vindo Corre Corre Eu só dei uma tocha Ela vai me iluminar aqui Nhão 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 Finge que eu não tô aqui Colocar minha tocha aqui Colocar aqui 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 E Eu vou ficar aqui Tô com medo Eles não vão me pegar aqui Vou passar minha noite aqui Ai, gente Uma noite Aqui No meio Da floresta Ah Eu matei os bichos Ai, gente Será que dá pra fazer Agora dá pra fazer A vara de pescar, gente Eu vou colocar Minha crafting table aqui Pra fazer minhas coisas Enquanto eu tô aqui, gente Ah Ai, gente Arco Gente, é melhor Fazer um arco, né Deixa eu ver Quantas flechas eu tenho Eu tenho uma flecha Não, acho que eu não vou Desperdiçar meu arco Já dá pra fazer bota Deixa eu fazer uma bota Que é melhor que eu fico mais protegida Deixa eu colocar aqui Minha bota Aqui Bota de couro O que é isso O que é isso? O que é isso, gente? Pele de coelho Mataram o coelho Misericórdia, gente Gente, quem me dera que eu tenha Eu deveria ter pegado uma pedra, né, gente? Agora eu tô aqui Escondida Vou ter que esperar a noite aqui, gente Que bom que aqui Eu posso respirar tranquilamente Gente, como é que faz isso? What? Tocha de alma Tem que ir pro Nether Pra fazer Misericórdia Fogueira Gente Que coisas mais estranhas Desse novo Minecraft Gente Eu tô sobrevivendo aqui Eu acho que Eu vou tentar Só terminar esse vídeo Quando amanhecer A lua tá bem ali Olha que linda Essa lua, gente Tá Eu preciso, gente Sobreviver Eu tenho bife cru Só pra ficar com fome Ai Gente Que medo Sério que velho De coelho dá couro? What? Eu joguei? Nossa, joguei Tá Eu queria uma cama Mas eu não tenho como fazer Dá pra fazer lã? Eu quero Lã Eu só tenho Eu tenho três linhas Eu preciso de Mais uma Será que é melhor eu esperar? Pra achar ovelha É Não Vocês querem que eu saia, né, gente? Vocês querem Então Eu vou sair Será? Eu saio Se vocês querem que eu saio Deixa o like Deixa o like Deixa o like Vocês querem? Que barulho é esse, gente? Você Eu sei o que vocês querem Vocês já deixaram Um like no vídeo Então Eu vou sair É tururu mesmo, gente Mais tururu Mais tururu Tu, 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 tu Não Eu vou sair E vou Correr Corre Corre Senão o golem vai me pegar, gente Ui Mas eu peguei Ao menos eu tenho uma cama agora Eu tenho uma cama Perdi meus itens Mas eu tenho uma cama Desculpa, Aldeão Por ter pegado sua cama Que barulho é esse? Isso é um golem? Ou é um enderman? Eu acho que eu tô numa floresta Que tem enderman E, gente No próximo vídeo Eu acho que eu vou Entrar na ravina Hoje eu sobrevivi Uma noite Na floresta Ação E mais ação Ai, que porquinho Mais fofo Mas hoje Mas no próximo episódio Eu vou entrar Naquela ravina Então eu vou terminar O vídeo aqui Agora o vídeo já tá 14 minutos Então tá na hora De terminar E eu acho que Ouvi um enderman Tá Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Já deixe seu like De tomate Like De tomate Compartilha esse vídeo Se inscreva E tchau Até o próximo vídeo Eu caso que caí Daquela ravina, gente Socorro Então, tchau Uhul